E amanhã é dia das mães e a nossa homenagem pra todas as mamães que estão assistindo bom demais. Olha só, eu marquei de conversar com uma super mãe pra representar todas vocês aí do outro lado da telinha. Vou dar dicas. Olha, uma super gata, super famosa, mãezona mesmo. Gente, uma gata, tá sempre se cuidando e tá aqui do meu lado. Olha só, ela aqui, Lili Araújo. Tudo bom, Lili? Deixa eu chegar aí pertinho de você, Carili. Já tá aqui toda relaxada. A gente... É isso. Não é? Então, ainda mais agora, né? Nessa semana das mães, corrida. É, corrida, sempre fazendo muitos shows. E aí durante o dia, durante a semana tem que levar o menino na escola, ensinar tarefa, tem que ir pra academia, tem que ficar bonita. Então, vir pra cá pra dar uma relaxada também, né? O corpo agradece. A gente tá aqui no Centro de Beleza Revitar, que também tem parceria com você, né, Lili? Vira e mexe, sempre te encontra por aqui, tratando dos cabelos, de tudo, né? Pois é, eu sempre venho pra casa. Principalmente nos finais de semana, né? Que eu preciso arrumar o cabelo, ficar bonita, fazer maquiagem, pros shows, né? Então, eu sempre venho pra cá no final de semana pra me arrumar, para os shows e durante a semana também pra fazer os... Unha, dar aquela... Fazer a massagem, fazer aquelas coisinhas mais pra dar uma relaxada e pra dar um up mesmo, na autoestima mesmo, né? A gente sempre tá precisando, né? Agora, Lili, eu fico imaginando, né? Se eu te acompanho no Instagram, fico vendo, meu Deus, olha como é que uma pessoa consegue dar conta de tanta coisa como você consegue dar. Que você tá no final de semana, tá em cima do palco, é mãe, se exercita, tá no salão, dita moda, que a gente fica babando nos seus looks. Como é essa loucura de vida? Ai, Sui, eu acho que a mulher, as mulheres de uma maneira geral, elas têm esse dom, né? De ser multi, né? Acho que a gente consegue dar conta de tudo, principalmente quando a gente tem filho, né? E porque a gente não quer abrir mão do que a gente fazia antes, que é o trabalho, a academia, ficar bonita. E depois que os filhos chegam, a gente tem que ser full time pra eles também. Então, é cansativo, um pouco cansativo, mas eu acho que quando a gente quer, a gente consegue um tempinho, né? Eu sempre gosto de dizer que não existe essa história, ah, mas eu não tenho tempo pra fazer. Tem gente, você não tem interesse de fazer aquilo, mas quando você quer, você arruma um tempinho, você... Eu já vou, quando eu vou dormir, eu já penso, amanhã eu vou ter que fazer assim, assado já, de hora tal, hora tal, é assim. E sempre dá certo, né? Gente, tudo na tua vida aconteceu ali, na frente do palco, pra todo mundo acompanhando, todo mundo vendo, tudo isso acontecendo, tua evolução, aí veio o namoro, casamento, veio o Lucas, né? Pois é, né? Você falou aí, você foi falando, foi passando um filme na cabeça, mas eu acho que é por aí mesmo. Eu comecei com 17 anos, né? Levando mais como uma coisa, como uma brincadeira mesmo, da galera da escola, nada, tipo, nada de sonho, de quero ser cantora, quero ser artista, é meu sonho, nunca tive esse sonho. Mas sempre gostei muito de cantar, de música, minha família é muito musical, tem vários primos que cantam, meu pai sempre gostou muito, eu sempre ouvi muita música quando eu era criança. Então a música sempre foi muito presente, mas não era o meu anseio, sabe, de ser cantora. E as coisas foram acontecendo, estudei, eu tinha um sonho de ser arquiteta, meu sonho era fazer arquitetura, cheguei a fazer vestibular pra arquitetura, não passei, foi uma frustração da minha vida. Mas na época eu já cantava na banda barra, que eu comecei a cantar com 17 anos, né? E depois, fiz vestibular, acabou não rolando, fiz de novo, aí eu me formei num curso que eu tinha toda uma, como é que diz, é uma afinidade, um despertar, né? Era a informática que em 97 estava chegando com um boom, aquela coisa, acabei fazendo o curso, era um curso que eu me identificava, gostava, mas com o passar dos anos eu via que não era aquilo que eu queria. E eu acho que foi nesse momento aí que eu decidi, eu vou ser cantora, porque que eu não posso ser cantora e viver bem cantando e viver dignamente da música. E eu acho que foi aí que eu me decidi, e a partir desse momento, eu já cantava na banda bala, a banda bala já era uma banda que já tinha se tornado referência, já estava, sei lá, estourando, viajando, fazendo muito show. E aí eu acho que foi nesse momento que eu me encontrei, assim, sabe, eu pude me dedicar mais. E aí já se passaram 22 anos, né? E eu provando pra mim mesma e pra muita gente que é possível, sim, viver dignamente da música, fazendo o que você gosta, né? E eu me sinto muito vitoriosa e uma grande guerreira por isso. E é por isso que a gente tá aqui, ó, fazendo uma massagenzinha nos pés, maravilhosa aqui no Revital, fazendo uma reflexologia aqui com a Elisa, né? Tratando todos os pontos do corpo que estão nos pés também. Olha que mara, gente! Lili, então, você ia falando pra gente, gosta dessa história da rotina, né? De ter uma vida, digamos, aos olhos dos outros, normal, né? Com o teu trabalho. Não é, mulher? Ela é arrecatada do lar, olha aí. Agora me conta, o Lucas, seu filhão, que tá ali, do outro lado, brincando aqui no Revital, porque o Revital nos proporciona pra vocês, mães, eu não sou mãe ainda, né? Mas proporciona pra todas as mães esse espaço maravilhoso, que é um espaço que foi desenvolvido próprio para as crianças, né? Para as mães que vêm aqui pro salão com seus filhos, não precisam mais se preocupar, que eles podem ficar em um espaço diferenciado, senta ali, no pé da mãe. Mamãe, mamãe! É ótimo. Então, Lili, o Lucas entende que você é uma cantora, que você é artista, que você trabalha com o público. Como é que é isso na cabecinha dele? Tem quatro anos, né? Tem quatro anos, ele tá começando a entender agora, sabe? Ele me vê na TV, ele fica todo, ele olha. Ele começou de uns tempos pra cá, principalmente esse ano lá na escola, porque a escola falando muito essa história de profissão. Amanhã o filho tem que vir com um objeto que identifique a profissão do pai ou da mãe, né? E aí teve uma vez que ele levou um código civil lá, representando o Marcelo, né? Que é advogado. E outra vez ele levou um microfone, né? Que era pra falar da mãe e tudo. Então, assim, aí a gente conversando e ele sempre, ele tem essa história. Mãe, você pode ir pra qualquer lugar, mas tem que me botar pra dormir antes. É muito assim, sabe? Ele quer dormir comigo. Não abre mãe de dormir com a mamãe. E todo final de semana, quando eu vou fazer esse show, já é muito tarde. Ele já tá dormindo a maioria das vezes. Agora não, ele fica com o pai dele, às vezes sai, vou deixar em casa só os homens. Eles ficam lá fazendo a mãe, eu ele acha o máximo. Mas ele veio com uma história de dizer, mamãe, eu não gosto da sua profissão. Por que, meu amor? Porque você vai fazer o show e não me bota pra dormir, esse lucro. Você tá sendo injusto com a mamãe. Mamãe, ele bota pra dormir todo dia, filho. Mamãe só não bota pra dormir no final de semana. Mas você quer ficar com o papai até tarde. E a mamãe vai pro show e você fica com o papai. Aí ele veio com essa história de, às vezes, quando eu vou sair de casa, ele é muito ciumento. Quando ele tá em casa, ele quer que eu esteja no campo de visão dele. Quando eu me arrumo pra sair, ele já fica, mãe, pra onde você vai? Eu tenho que dizer, mas eu não quero que você vá. Aí ele fica, tá, mamãe. Mas a mamãe vai, mas a mamãe sempre volta. Aí, mas é muito engraçado, assim. Ele é tímido, ele é muito parecido comigo, um gênio. É? Muito parecido? Caramba, ele é muito genioso. Ele tem, assim, o que ele não tem fisicamente que você falou. Gente, a cara do pai, o menino, gente. Tem nada da Lili, fiquei passada quando eu vi a criança aqui. Ele é muito parecido fisicamente com o Marcelo, mas a personalidade sou eu, assim, sabe? Às vezes eu até me assusto, assim, que às vezes eu não sei lidar, não tô sabendo lidar com uma pessoa tão parecida comigo, sabe? Que ele é muito temperamental, ele é muito gênioso. Claro, eu com meus, com os meus anos de experiência, já aprendi um pouco a controlar isso. Ele é muito, ele é muito gênioso, sabe? Então a gente tem que dar uma controlada. Mas é muito engraçado, assim, ele me vê na TV, ele olha, assim, já foi pra alguns shows, ele fica ali na dele, olhando, observando. Já foi, já levou. Porque o Marcelo, sua esposa, também é músico, né? E pronto, ele sempre acompanha o Marcelo nos ensaios dele. Tanto que aqui ele é roqueiro, né? O Lucas adora rock. O Marcelo é bem eclético. Mas também, como ele toca na banda de rock, escuta mais rock. E o Lucas gosta de rock, mas rock pesado. Não é um rock, tipo um roquinho. É rocão. Tanto que ele fala, pai, bota o rock doidão. Gente, mentira. Iron Maiden, Megadeth, essas bandas mais pesadas, assim. Mas gosta de Beatles também, Paul McCartney, Eric Clapton. Ele curte tudo isso. E conhece. Se tu bota pra tocar, ele conhece pelo timbre de voz, pela sonoridade. Por exemplo, Beatles cantando e Paul McCartney. Ele sabe quando é Beatles, que o Beatles são os vocais, né? Todos os quatro cantando. E quando é só o Paul. Será que vem alguma coisa aí nessa criança? Alguma coisa sua? Alguma coisa do Marcelo? Eu acho ele muito musical. Eu acho ele bem musical. Quando ele era mais novinho, ele era mais. A gente chegou até um tempo a ficar meio preocupado. A gente até desacelerou um pouco, assim, ele, sabe? Ele conhecia todos os instrumentos. De um aplicativo, né? No iPad, que tinha todos os instrumentos musicais. Ele identificava pelo som. A gente botava ele de saibia, que era piano, violão, guitarra, trombone, violoncelo. Tudo ele conhecia. Ele ouvia música. O que ele ficava fazendo, eu via solo de piano, ele ficava fazendo assim, ó. Com dedinho, guitarra. E a gente achava que ele tava muito acelerado, assim. Não, vamos dar uma desacelerada, que era pra também não influenciar demais. Mas eu acho ele bem musical. Eu não sei, assim, se ele vai ter interesse de fazer algum... Se ele quiser tocar algum instrumento, eu acho que bateria. Que ele sempre gostou muito. Vou dar um apoio, assim. É o jeito, né? Eu quero desejar um feliz dia das mães, pra todas as mamães do Piauí, de Teresina. E dizer que é isso, né? Ser mãe é tudo. Você que não é um prazo, mamães que não são mães, só... Só amor, depois que a gente é mãe, é só amor, gente. É só amor. Então, beijo pra todas as mamães. Oi, mamãe, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.